Estamos em Praia Grande. Você sabia que existem dois municípios brasileiros com o nome Praia Grande? Eu não sabia disso não. Fiquei sabendo ontem. Olha que beleza esse balão aqui. Ó que caramba, não esperava por isso não, mas muito legal, muito bacana. Show de bola. Tem Praia Grande em São Paulo e tem Praia Grande em Santa Catarina. Nós estamos na Baixada Santista, região metropolitana de São Paulo. Estamos aqui na região de Santos, São Vicente. Acho que eu tenho que entrar pra cá. Santos, São Vicente e Bertioga, Guarujá. Cara, onde é que é a câmara? Onde é a câmara? Eu acho que é parceiro da câmara. Poxa, cadê a câmera que eu faço pra filmar a frente? É, eu vou dar um... fazer uma irregularidade aqui pra que vocês vejam a câmara de frente. Ainda bem. Olha só o que aconteceu. Eu não contei a história. Aí ó, esse é o parlamento de Praia Grande. Eu tô hospedado em Santos. Eu tô hospedado em Santos, trabalhando em São Vicente. E aí, como aqui o trânsito é muito tenso, o que que eu tenho que fazer? A minha estratégia é a seguinte, eu saio 5 horas da manhã pra poder não pegar muito trânsito. Só que eu saí assim, falou, vou logo lá pra Praia Grande, que eu quero conhecer Praia Grande e fazer o nosso vídeo, registrar o parlamento e um pouco da cidade. Ó o mar aí, ó, na nossa frente. Ó o marzão, que beleza. Que beleza. Eita, Brasilzão bonitão. Só que o que que acontece? Eu peguei a estrada pra vir pra cá, caminho pra vir pra cá. No meio do caminho, eu fui conferir a GoPro. Cadê a GoPro? Eu larguei a GoPro lá no hotel, em Santos. Aí eu tive que voltar. Resumindo, eu perdi aí uma hora, exatamente uma hora, por conta desse esquecimento. Porque eu já tava quase ali. Você sai de Santos, tem uma hora que você entra em São Vicente, não sei se entra em Cubatão, sei lá onde é que eu tava. Eu sei que deu ruim. Eu tive que voltar pra pegar a GoPro. Só rindo, né? Porque temos que rir, porque não tinha o que fazer. Eu pensei até em desistir, não fazia filmagem hoje, mas dá uma olhada, dê uma olhada nesse céu. Você acha que eu ia perder essa oportunidade? Você acha que eu ia perder? Praia Grande, mais ou menos 350 mil praia-grandenses. Parabéns ao parlamento de Praia Grande, o portal de vocês na internet é top, 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 top. Eu cliquei no joinha pra Praia Grande, o poder legislativo daqui. Encontrei mais de 28 mil matérias legislativas cadastradas no sistema. Paraíba, eles trabalham com um sistema de apoio ao processo legislativo de primeiro mundo. O mesmo que é utilizado pelo parlamento do Mercosul, pra vocês terem uma ideia, por Câmara de Capital, como o João Pessoa, na Paraíba. O portal é bacana também. Já tem aí o domínio ponto leg com personalidade própria do legislativo. Muito bacana. E eu encerro, pra quem não sabe, informando que o bioma aqui é a Mata Atlântica. As sessões plenárias no parlamento, você que é daqui de Praia Grande, cidadão praia-grandense, não deixe de assistir. Você já foi a uma sessão plenária? Acontece às terças-feiras, às 10 horas da manhã. Fortíssimo abraço. Se chegou até aqui, peço teu like. Se não é inscrito, eis o momento de se inscrever no nosso canal. Forte abraço. Até amanhã com outro município brasileiro. Tchau.